Fala família, nunca fiquem atrás de uma carretinha, nunca. Tentem sair de perto, porque se um troço dele se desgruda do carro, um abraço. Tentem sair de perto, porque se um troço dele se desgruda, nunca. Tentem sair de perto, porque se um troço dele se desgruda, nunca. Tentem sair de perto, porque se um troço dele se desgruda, nunca. Vocês quiseram criar esse hype todo, agora segura a peteca, segura o rajão, porque vocês são uma concessionária só. E eu vou dizer outra coisa, não é o primeiro relato do tipo que eu ouço. Um amigo meu também passou por isso. Isso aqui é um vídeo para alertar vocês. E eu vou mandar para vocês do marketing. O pessoal do marketing da Royal, eu não quero nem saber, vou mandar para o pessoal do marketing. E sinceramente não estou muito preocupado se vai dar certo ou não. Eu sei que o André é muito cuidadoso nessas coisas, eu também estou sendo muito cuidadoso para lidar com isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, prestem atenção no que vocês estão fazendo. Vocês estão criando um hype de uma moto incrível, que é a Himalaya. Que vai vender muito bem aqui no Brasil. Deixa eu só fazer uma observação. A bandidinha está apagando assim. Está caindo o giro e apagando. Então eu vou levar para uma revisão completa aí. Vou passar o scanner nela. Vou fazer umas coisas meio radical aí para poder saber por que está assim. Talvez seja a injeção. Não acendeu luz de injeção nem nada. Mas acho que essa injeção deve estar já na hora de fazer a sua limpeza. Corpo de injeção. Então, vocês estão com uma moto incrível. Vocês estão com uma moto que promete vender muito, muito mesmo. Vocês estão com a campanha de marketing massa. Vocês estão com a loja em São Paulo cheia. Todos os finais de semana a loja cheia, porque eu sei. Mas fiquem atentos a esse tipo de vídeo, desse cliente, não do meu. Porque eu particularmente não tenho queixas da Royal. Eu sempre levanto a bandeira da Royal. Eu sou um apaixonado pela Royal, pelo pós-venda. Mas prestem atenção na equipe de vendas. Fiquem atentos à equipe de vendas. Os vendedores, eles são o cartão de entrada, o cartão de visita da Royal Enfield. Tá? Então, esse youtuber ou cliente, ele fez um vídeo bem eloquente explicando toda a situação. Diz que ele e o amigo dele foram lá, rodaram na moto. Aí ele fala umas coisas assim nada a ver. Dizem, ah, como é que dá para avaliar a moto no quarteirão. Então, você quer o que, meu irmão? Você quer que os caras dêem a moto para você uma semana? Tem que ser um quarteirão mesmo, pô. Eu testo moto assim também. E dá para ter uma noção de como é a moto. Aliás, eu testo várias motos e eu tenho uma noção de como é a moto. Eu não preciso passar um mês ou três dias com a moto para dizer se a moto é boa ou não. Ué. Aí ele critica também a questão do motopurismo, aí fala que isso é frescura. É frescuragem. Aí é o cara que está irritado mesmo. Você vê, né? O pessoal, o pessoal da Royal, você vê. O cara ficou tão puto com o atendimento que aí o cara já começa a falar mal do motopurismo, do slogan. Já começa a falar que é viadagem, que é isso, que é frescura. E que é bababá. Vocês entendem? Queima toda a marca, queima todo o conceito, queima a boa visão que vocês têm da clientela, da galera que curte a Royal. E vocês têm uma legião de fãs grande. Então um péssimo atendimento gera isso. O amigo dele negociou com esse vendedor e o vendedor foi irredutível. Não deu desconto. Ele fez uma simulação, viu que o banco que atende a concessionária da Royal é só um banco mesmo. O juros estava muito alto. Ele alegou que o juros praticado estava muito alto. Tentou negociar isso, o vendedor contra-argumentou, pronto. O vendedor não deu absolutamente nenhuma opção de diminuir os juros. Enfim, beleza, ok. Aí ele começou a negociar e até o ponto que ele chegou e falou assim, tá bom, e a vista? Você me dá quanto de desconto? Eu quero a vista. Eu pago a moto à vista. Nada. R$18.990. Ué, mas você não vai me dar nada de desconto? Nada? Não, nada. R$18.990. Mas nenhum brinde? Não. Nenhum, nada? Nem essa caneta? Você tem aí? Não. Falou na brincadeira, é claro. Irredutíveis. Não deram desconto na moto. E aí eu penso o seguinte, pô, o cara quer pagar a vista à moto. Vocês não dão desconto? Nenhum. Enfim, o cara, ele tá apaixonado pela moto, tá? Ele tá realmente apaixonado. Mas ele saiu de lá insatisfeito, tanto ele quanto o colega. Aí o colega gravou o vídeo, como eu disse, muito eloquente, ele é um cara muito sensato. Aí ele começa a falar algumas coisas do conceito da Royal, falando que a moto é como se fosse uma moto dos anos 80, só que bem equipada, mais bem equipada. Aí ele começa a depreta a moto, ele bate, ele bate, morde a sopra, mas você percebe que o cara tá chateado mesmo é porque o atendimento foi ruim. Não é porque ele não gosta da Royal, não é porque ele não gosta da moto, não é porque ele não gosta da moto, só que ele ficou puto, e o cara não vai dar o braço a torcer. E aí vocês do marketing, e aí eu não sei se vocês têm alguma ligação com o pessoal do comercial, eu realmente não sei como é que é o esquema da Royal. Vocês têm que ver com a equipe como um todo, principalmente o pessoal do comercial, ou o pessoal da concessionária, pra ficar ligado. Aí eles disseram, o cara do vídeo, né, diz que eles viram um vendedor falando alto na porta da loja, tipo fazendo comentários de piadinhas, dizendo, pô, o pessoal só quer rodar, não quer comprar. Um dos vendedores dessa loja, é a única loja, né, que é em São Paulo. Se o cara fez, fazendo piadinha, pô, ainda isso, e o cliente ouviu, então, pô, vamos prestar atenção? Eu conheço o dono de loja de moto aqui em Salvador, alguns, e eu digo, os caras ficam preocupados. Minha querida, minha queridíssima amiga, Cintia Guimarães, ela tá sempre atenta, sempre atenta. Inclusive, quando eu faço esses vídeos assim, ela mostra pro pessoal lá. E fora isso, eles estão muito atentos a esse tipo de coisa. Porque um deslize desse, por um comentário infeliz de um vendedor, ou por uma atitude boba, causa um impacto para a empresa muito grande. E no caso, também causa pra marca, Royal Winfield. Porque vocês estão entrando agora, galera. Vocês estão entrando agora no mercado, e vocês estão aí com players grandes. Vocês têm Honda, né, vocês têm a Honda aí com a XRE nova. Ah, mas custa 22 paus em algumas lojas. Não, não importa, mas tem concessionária Honda, Rodo aí, no Brasil inteiro. E a moto tem três anos de garantia. Não é mesmo? Ah, mas tem a... A nossa moto é robusta e blá blá blá, é mais barata. Não importa, tem aí, ó. A Cross é bombada, que é a Landeret. É uma Cross aí na frente. Por R$ 17.990. Mais barata. E nas concessionárias, você acha pro R$ 19.000. E também tem mais Yamaha do que Royal Winfield, no Brasil inteiro. Então... Vamos ficar esperto? Vamos ficar atento? Porque eu gravei um vídeo falando bem de vocês. Gravei um vídeo falando que o pós-venda de vocês é incrível. É o melhor do Brasil. Mas não por isso que eu não vou colocar esse vídeo aqui no ar. Mas, claro, antes de colocar esse vídeo no ar... Deixa esse amiguinho passar, que ele tá dando seta desde lá de baixo. Aí... Mas, antes de eu colocar esse vídeo no ar, claro, eu mostrei pro meu sócio André. Pra ele avaliar esse vídeo. Porque, afinal de contas, a gente tem aí uma parceria em iminência com a Royal. E eu não quero causar nenhum tipo de desconforto a vocês. Mas também eu não vou deixar de falar a verdade. O André, meu sócio André Motoko 071, ele é um cara muito mais comedido do que eu. Eu não digo que ele é mais sensato, melhor do que eu. Não é isso, não. Mas ele é mais comedido. Ele segura mais. Antes de fazer um vídeo, antes de fazer alguma coisa. Eu não. Eu vou lá e faço mesmo, porque... Eu não gosto de ficar na mão de ninguém. Eu gosto de vocês da Royal. Eu acho que vocês, sem dúvida, a melhor pós-venda do Brasil. Com uma loja, vocês estão brigando aí com gigantes. Mas vamos prestar atenção. Se vocês têm uma loja só, galera, essa loja tem que ser de excelência. O atendimento tem que ser impecável. Não tem que ter vendedor falando abobrinha na porta da loja. Falando besteira, dizendo que o pessoal só quer rodar, testar e não quer comprar. Manda esse cara trabalhar, pô. Manda ele sentar a bunda na cadeira e vender. E outra coisa. Vamos dar margem aí de negociação. Se o cara quer comprar a vista, dá um desconto. Vamos ver o que dá pra fazer. Mas vai deixar de vender a moto? Porque não quer dar desconto? Porque agora vocês estão no hype. A moto agora tá... Todo mundo curioso, vendo aí que a moto é excelente. Mas mais pra frente, o hype acaba. E aí? Vocês vão fazer promoção? E aquele cara que tentou comprar no hype? Você acha que ele vai voltar atrás e vai comprar? Não. Ele vai no concorrente e compra. Tá bom? Só uma dica. Vamos ficar esperto. Beijo, pessoal. Até amanhã. Valeu. E aí? Tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.